Tá, meus irmãos, nós vamos agora ensinar como a colocar o ST-10. O ST-10 nós vamos ligar aqui, tanto faz. Vou pegar alguma coisa aqui mais fina para mostrar aqui. Aqui assim, tá. Aqui, ele está lendo lá. Já leu. Eu já dei um dump agora e já leu o mapa. Esse mapa aqui é um mapa especial. Tá, então aqui, ó. Aqui, nós vamos ter positivo, positivo. E aqui o terra, tá. Então, o preto ou o marrom aqui no terra, tá. E o laranja e vermelho, tanto faz a posição aqui. O quarto, tá, da segunda carreira. Tá. Ó, segunda carreira. Primeira carreira. Segunda carreira, terceira carreira. O quarto aqui é o K, tá. É a linha K. É o verde. E aqui está... Você vai pegar depois pela foto. Vou mandar a foto aqui, ó. Você vai... Se você comprou o meu ST-10 por WhatsApp, eu vou mandar a foto, ó. Esse pino aqui e esse aqui. E eu fiz uma ponta, uma ponte, tá. E essa ponte no azul, tá. No 100K. Então, aqui já está lendo. Essa é a maneira de ler, tá. Essa é a maneira de ler no Emotion e no Duologic, tá. E aí, ó.